E aí gente, tudo bom Renan? Tudo certinho. Tudo ótimo, estamos aqui na Personal IT Planejados, Senador Feijão 169. Senador Feijão 169 no centro de Santos. No centro de Santos. Quer deixar a casa bonita? Quem não quer, né? Todo mundo quer uma oportunidade para deixar a casa bonita de ponta a ponta. E na Personal IT consegue? Na Personal IT consegue e com preço acessível. Isso é bom. Geralmente a gente bate com orçamentos da concorrência direta e nós temos planos em até 24 vezes. Muito bom, viu? Facilitado. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos passear, Renan, eu quero mostrar um pouco do showroom. Eu gosto muito de mostrar as opções que as pessoas encontram aqui na Personal IT de cores, acabamentos, são dezenas de exemplos e para a casa inteira, né? Isso mesmo, são 114 opções de cores para a casa toda, ambientes comerciais também, consultórios, escritórios, isso, esse é o Trufa Brilhante, faz bastante sucesso, tem preço acessível, então o cliente às vezes ele vem aqui, ele vai em outras lojas, fica assustado com os preços. Pode vir aqui que você não vai ficar assustado, nosso preço é muito bom. E digo mais, vocês vão se surpreender, não só com a qualidade que a Personal IT tem para oferecer a você, mas assim com a facilidade de pagamento, o atendimento é diferenciado, eles vão desenvolvendo um projeto de acordo com o seu perfil e necessidade, né, Renan? Com certeza, o orçamento é sem compromisso, nós vamos até o cliente, tiramos as medidas dos ambientes, fazemos um projeto informatizado, um projeto 3D com bastante qualidade, ele se sente no ambiente vendo o projeto e o mais legal, ele vai vir aqui a loja, ele vai conhecer todos os materiais que nós podemos aplicar, então o próprio cliente, a gente até brinca, o próprio cliente faz o orçamento dele. Então se ele quiser uma corrediça com amortecimento, uma ferragem especial, uma cor diferenciada, ele mesmo vai montando o próprio orçamento. Você pode ter certeza disso, o que é bacana sim, se você tem um apartamento pequeno, um apartamento grande, não importa. E outra, até eu sempre dou uma dica, que tem gente que fala assim, Davi, eu estou com o meu orçamento apertado, mas eu quero deixar minha casa bonita. Ok, então a minha dica é, faça aos poucos, né? Com certeza. Não precisa chegar aqui e falar assim, eu quero fazer a casa toda, eu necessito, mas o meu orçamento agora não dá, está apertado. Faz um, olha, faz a sala, faz depois o quarto, faz a cozinha e aos poucos vai ficando tudo do jeito que o cliente quer, né? Bom, mas a personalidade também facilita o pagamento e tudo mais, né? Facilitamos o pagamento e você falou em fazer aos poucos. Vamos dar um exemplo dessa estante que está com promoção de mostruário, não só a estante, mas também vai à bancada. Então você pode fazer um home office, pode fazer o seu escritório, se você tem uma, se você é um advogado, quer fazer o teu escritório, não quer investir tanto, está aqui essa promoção de mostruário prontinha, já vamos te entregar em janeiro essa peça mesmo e está com promoção especial, vamos falar o preço? Manda, eu quero. 12 vezes de R$299. Cara, está muito fácil. Barato. E está maravilhoso, está espetacular, então olha que oportunidade, está prontinho. E assim, aí você fala, será que cabe? Olha, os profissionais da personalidade vão tirar as medidas e vão adequar ali, né? Fazer um ajuste certinho para que você tenha esta peça, esse produto aí no seu consultório, seja na sua empresa, no seu escritório de advocacia, enfim, não importa qual área que você atua. Com certeza, e os montadores são todos registrados pela empresa, a gente não trabalha com mão de obra terceirizada, freelancer, comissionado, todos são registrados para dar mais segurança na instalação, na casa do cliente, até confiança também. É verdade, essa é a tranquilidade que a personalidade passa para você. Bom, a gente também tem aqui alguns exemplos em dormitórios, aqui é um dormitório de casal maravilhoso, o acabamento... Renan, esse acabamento na parede também a personalidade que desenvolve? Nós fazemos todas as partes de painéis de cabeceira, essa vai até o teto, é um mix de brilho com fosco, fica muito bonito, está em alta. Fica bacana mesmo. Os criados, eu vou encostar aqui no criado, é um sistema de toque, então não tem puxador, você clica, a gaveta abre sozinha. Olha, deu um toque, ficou show, hein? Maravilhoso, né? Você vê só, deixa eu mostrar aqui a parte onde tem aqui o dormitório para aquela rapaziada da Tim, né? Com certeza, então os adolescentes, crianças que vêm aqui no showroom adoram esse beliche com essa escada, brincam bastante, gostam do quarto, ficam super felizes. Olha só, esse tom, esse azul, claro que você pode modificar, tem outras tonalidades que a pessoa vem aqui e escolhe a vontade. Além disso tudo, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos aí próximos do Natal, mas vem aqui na Personal IT que tem condições diferenciadas, inclusive para você já desenvolver o projeto para o começo do ano já, né? Com certeza, você vai pagar tudo em 12 vezes sem juros, ou se quiser dar uma entradinha vai pagar o saldo em 15 vezes sem juros. Muito bom, né? Onde fica a Personal IT? A Personal IT fica na Senador Feijó 169 no centro de Santos. Telefone qualquer? 3, 2, 2, 1, 7, 8, 8, 4. Tem na rede social também? Facebook, Personal IT Planejados. Vem aproveitar a sua casa, fica maravilhosa, vem agora com calma, olha, se planeje, faça aí, desenvolva o seu projeto que eles vão personalizar para você a casa toda. Mas se você quiser fazer aos poucos, como nós citamos, é na Personal IT Planejados. Personal IT Planejados. Venha para cá. นะ. Para cá. Para cá.